A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É impossível. Eu sou o Homem-Aranha. No meu mundo. Só que ontem... Eu só... Eu... Eu apareci aqui. Nossa. A teoria das cordas. Realidade multidimensional. Deslocamento de matéria. Tudo real. É. Eu sabia. Deve ser o efeito do feitiço. Feitiço? Feitiço de magia? Não, não tem feitiço. Tem, não. Magia é real aqui também? Assim. Calpouca, Nath. Não, não é real. Mas existem uns mágicos, mas não tem esse tipo de... Para. Prova. Prova o quê? Que você é o Peter Parker. Olha só, eu não ando com identidade, né? Meio que quebra o esquema de super-herói anônimo. Por que você fez isso? Eu queria saber se você tem um tinido. Eu tenho um tinido sim, só que não com pão. Dá pra não jogar pão de novo em mim? Você é uma pessoa muito desconfiada. Eu respeito isso. Dá uma volta. Dá uma volta? É. Não. Vai, dá uma volta. Para que eu vou dar uma volta? Porque só isso não basta. Já é bastante coisa. Não é não. É sim. Não é não. É sim. Como é que eu ia me prender no teto? Anda. Nerd. Sabia que eu ia me prender no teto. Não sei se eu não gostaria de falar sobre isso. Ah? A Lola pediu pra você tirar a teia de aranha dali. Já que tá aí, né? Tá. Obrigada. E aí? Só isso? Por enquanto. Tá. Eu abri o porta errado pro Peter Parker errado. Tá. É só você ir tentando até achar o verdadeiro. Ai? Sem ofensa. Tá. Ok. Você consegue. Achar Peter Parker. O que é essa coisa na mão dele? Psst. Achar Peter Parker. Achar Peter Parker. Eu vi vocês. Eu passei aqui por esse... Ih, fechou. Você é Peter? Sou Peter Parker. E eu vi vocês... Oi. Espera aí, ele não é um amigo de vocês. Espera aí, você é o Homem-Aranha também. Por que não falou antes? É que eu não saio por aí anunciando. Meio que quebro o esquema de super-herói anônimo. Foi o que eu falei. Foi o que ele falou. Você, você é um homem-aranha também. Você não vai me enxergar o que você está aqui. E você, você não vai me enxergar o que você está aqui. Eu não vou me enxergar o que você está aqui. Eu não vou me enxergar. A Lola pediu para vocês... Limparem as teias que vocês atiraram. Ai, me desculpe, Lola. Limpo? Claro. Eu vou para a cama. Boa noite, Lola. Boa noite, Lola do Nade. Vai parecer esquisito, mas... Eu estou tentando achar o seu amigo desde que eu cheguei aqui. Eu estou com a sensação de que... Ele precisa da minha ajuda. Da nossa ajuda. Ele precisa. Não sabemos onde ele está. E, sinceramente, no momento ele só tem a gente. Tá. Tem algum lugar que... Ele visite que seja importante para ele? Tipo... Um lugar onde ele vá para... Poder fugir de tudo. Para mim, era o topo do edifício Chrysler. Empire State. A vista é melhor. A vista é boa mesmo. Tem. É. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar.